Sobre o habeas corpus pedido pela defesa do ministro Antônio Palocci, que está preso preventivamente pela Lava Jato e que já se dispôs, em depoimento ao próprio Sérgio Moro, bom dia Luiz Megali, bom dia querido Megali, e que já se dispôs, em depoimento ao próprio Sérgio Moro, dizer tudo o que sabe, com nomes, com datas, com procedimentos e tal, relacionados às muitas bandalheiras que vários delatores dizem que ele presenciou, das quais participou, das quais foi protagonista e etc, etc, etc. Por que Edson Fachin fez isto, dizendo que o plenário do Supremo vai ter que decidir a libertação ou não de Antônio Palocci e não a segunda turma do Supremo, que ele integra, aliás, e que também é integrada por outros quatro ministros, segunda turma esta, que nos últimos dias colocou nas ruas, liberou, libertou, quatro figuras também bastante destacadas da Lava Jato. A saber, o senhor Genu, ex-tesoureiro do PP, da quadrilha do PP, o senhor Bunlay, amigo íntimo de Lula, que fez operações financeiras próximas ao presidente da República, que são alvo de investigação também pela Lava Jato, operações até hoje não explicadas, não esclarecidas. O próprio Bunlay, em delações, em confissões, mostrou que ali tem bandalheira pesada, chegando muito perto do próprio Lula, libertou o Shoaique Batista em decisão monocrática de Gilmar Mendes, mandou ele de volta para sua mansão no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e mais recentemente, anteontem, libertou José Dirceu. O Fachin usou como base regimental para mandar a decisão final da libertação de Palocci o artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Pablo Fernandes estava lendo agora há pouco, a gente estava dando uma olhada juntos e tal, e que ali não há uma fundamentação que explique em que circunstâncias o relator de um habeas corpus deve mandar esta apreciação final para o plenário, para o pleno, e não decidi-la na própria turma. Ali apenas há a prerrogativa do relator agir dessa maneira, mas não as circunstâncias em que devem ser observadas para tal movimento. Então, não há no Regimento Interno do Supremo a explicação das motivações de Fachin. Mas o fato objetivo é que Fachin, relator da Lava Jato, membro da segunda turma do Supremo, que é a turma que vai analisar todo o conjunto de processos da Lava Jato, entendeu que esta turma, repito, por ele integrada, não vai opinar no habeas corpus decisivo de Antônio Palocci, poucas semanas ou dias depois de Palocci ter dito ao juiz Sérgio Moro que quer contar tudo o que sabe, ele não quis, o Fachin, que a turma dele julgasse isso, sendo esta turma responsável por atos nos últimos dias que botaram nas ruas quatro figurões da Lava Jato. Fachin não explica na sua fundamentação o que o motivou, apenas disse que ele tem essa prerrogativa baseado no parágrafo 11 do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo. Sem saber as motivações do ministro Fachin, permitimos-nos especular a respeito e colocar algumas interrogações no horizonte. Por exemplo, é lícito especular que Fachin, percebendo que a segunda turma do Supremo, decisiva para os destinos da Lava Jato, está dominada por facções partidárias que trabalham em função de seus vínculos políticos, explicitamente no caso Gilmar Mendes e Dias Toffoli, as decisões ali tomadas passam a ser parte não de um jogo jurídico, não de um jogo processual, não de um rito, mas de uma conveniência que tem como guru, filósofo maior, o Romero Jucá, com aquela ideia dele de interromper a sangria da suruba geral, zera esse jogo e vamos em frente. É interesse vital da classe política brasileira? É interesse vital das organizações partidárias, das quadrilhas partidárias? É interesse vital da cúpula da gestão pública do Brasil, governadores, presidente da República, ministros, prefeitos e tal, que a Lava Jato não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque parte deles vai sucumbir, vai morrer politicamente, patrimonialmente e talvez até em relação à sua liberdade, se a Lava Jato prosperar, se ela chegar onde tem que chegar em função do muito que tem levantado. Então, é claro que a classe política, na sua unanimidade, abre mão de suas divergências ideológicas, programáticas, partidárias, eleitorais e se junta num propósito comum de melar a Lava Jato. As propostas em andamento no Congresso Nacional, de alterações legais, de criação de barreiras, de restrições, de constrangimentos a juízes, promotores e tudo mais, são tão claras que deixam evidente essa unanimidade na classe política contra a Lava Jato. E é evidente que esta força representada pela unanimidade política em qualquer país seria suficiente para sensibilizar, para usar apenas um argumento bem moderado, alguns membros das supremas cortes. Não haveria de ser diferente aqui no Brasil. O senhor Gilmar Mendes, não em uma ocasião, mas em dezenas de ocasiões, manifestou-se como um militante partidário em relação a vários aspectos da Lava Jato. Em vários aspectos. Se você entrar na internet, tem ligação dele, conversa telefônica dele, com um governador não sei de onde, investigado na Lava Jato, que tinha recebido a visita da polícia autorizada pela justiça, para o mandado de busca e apreensão. E sua excelência na conversa telefônica, que absurdo, vou falar com o Toffoli, como é que é e tal. Uma coisa incrível para um juiz do Supremo. Sobrevivem a isso porque o Brasil é assim, mas não é aceitável. O senhor Alexandre de Moraes, nomeado recentemente para o Supremo, é um quadro político, é um quadro partidário dentro do Supremo. O senhor Dias Toffoli é outro. E o Fachin parece ter percebido que dentro da segunda turma, a correlação de forças ficou ruim para a Lava Jato. E resolveu ele dizer, não, então joga essa decisão do Palocci para o plenário, porque ali pelo menos essas pressões se diluem pelo número maior de votos, de tendências, de entendimentos, de biografias. E ali talvez a Lava Jato consiga ter análises e julgamentos menos vinculados, repito, ao jogo político. Menos vinculados ao jogo de interesses partidários. Menos íntimos, digamos assim, das figuras que vão julgar cada etapa desse processo. Essa é uma possibilidade bastante consistente e, repito, permito-me especulá-la diante da ausência de uma motivação explícita no voto ou na decisão do próprio Fachin de mandar o processo do Palocci para o plenário. A interrogação, para finalizar, que eu disse no início que ficava uma interrogação, é a seguinte. Nesta questão relacionada ao Palocci, o Fachin deu essa decisão, deu esse encaminhamento. Mas a segunda turma é crucial para toda a Lava Jato. Tudo da Lava Jato vai passar por ali. E se o próprio Fachin, por alguma motivação que não explicitou na decisão de ontem, entendeu ou está entendendo que a segunda turma não é mais um ambiente onde esses julgamentos vão acontecer da forma aceitável, o que faremos nós da segunda turma e o que faremos nós de tudo o mais que for parar lá de interesse da Lava Jato? As decisões a granel no atacado dos últimos dias da segunda turma não explicitam apenas a raiva, o ódio, o desconforto verbalizado por Gilmar, Toffoli e outras figuras em relação ao que fazem os jovens da Força-Tarefa de Curitiba. Não é apenas isso. O jogo que está sendo jogado ali é um jogo decisivo para uma virada de página do país. O Lava Jato vai funcionar como um divisor de águas na história contemporânea do Brasil em relação à corrupção? Ou ela vai ser mais um espirro, como for a Satiagraha, Castelo de Areia e muitas outras? Destruídas, diga-se de passagem, nos plenos, nos tribunais onde figuras como Gilmar e outros togados circulam e mandam. Ali morreram as grandes operações tentadas até hoje contra a corrupção no Brasil. Todas elas morreram nos tribunais. Com esse mesmo tipo de discurso, da rebimboca da parafuseta, gravou e não podia gravar, escutou e não podia escutar, perguntou e não podia perguntar, aprendeu e não podia aprender, fez busca e apreensão e não podia fazer. Blá, 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 advogado aqui é o Estado de Direito, é não sei o quê, é a democracia, blá, 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 entendeu? E aí melou. E é exatamente isso que eles querem fazer com a Lava Jato. E é exatamente isso que parece que Fachin percebeu que vai acontecer se a segunda turma continuar dando as cartas absolutas e finais nesse assunto. Notem, deduzo dessa forma, diante da atitude dele ontem, que me parece absolutamente correta, de botar a decisão do Palocci para o plenário, para o pleno. Porque na segunda turma parece que as decisões já são carimbadas antes, em função deste predomínio estatístico provado nos últimos dias dos interesses políticos e partidários nas decisões de seus integrantes. Vamos nessa! Obrigado!